E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu não vou fazer um review, mas eu vou falar pra você por que você que não gosta de fazenda, não gosta de gado, não gosta de plantar nem de colher de nada, gosta nem de ter o produtinho na feira pra você comprar, por que você jogaria Agrícola 15 anos? Por que você teria na sua coleção essa versão de 15 anos desse renomado jogo de Uwe Rosenberg, que é um dos mestres do designer mundial? A gente vai conversar sobre a edição de Agrícola 15 anos. 15 anos, tá debutando, vai dançar uma valsazinha meia noite, vai trocar de vestido aí várias vezes durante o programa. Mas antes disso eu quero falar o seguinte, tem duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo e participar de sorteios mensais e do nosso grupo exclusivo no Whatsapp. Na descrição do vídeo tem o link pro PicPay e pro LivePix pra você fortalecer a gente. Assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo do Whatsapp e você já vai estar na planilha pra participar ali dos sorteios mensais, que é cupom de desconto na távola e cupom de desconto na Gorila 3D pra você deixar aquele seu jogo bonitão. Enfim, vai na descrição do vídeo, vai nos links, cogita aí fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja irada que você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na frente, inovando, procurando componentes novos pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, ó, tem adesivo pra tacar naquele meeple feio, ele ficar bacana, e você botar na mesa, aquele jogo que tava só com meeple cinza, agora tem uns meeples com uma etiquetazinha, com uma ilustração bacana, pra ficar bonito no seu Instagram. Na descrição do vídeo tem um link pra todos esses patrocinadores irados do Aftermath, dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, vamos ver qual é desse agrícola 15 anos. Eu já quero começar esse vídeo conversando com você. Você que não curte mato, que não curte fazenda, que não curte plantar pra sobreviver, que tá acostumado já ir ali, ó, no mercado, comprar suas frutas, as suas hortaliças com tranquilidade, levar pra casa, lavar, botar na salada e gegê. É isso que você é. Você é um cara que não curte fazenda. Pô, tu não curte fazenda, então por que tu vai jogar agrícola? Agrícola é plantar, colher, sobreviver, botar os gado pra fazer amor, botar os porquinhos pra fazer amor, multiplicar os porquinhos, multiplicar os galhos, evoluir sua fazenda. Então por que você, que não gosta disso, tem a menor paciência pra capilar, pra arar o campo, né, pilotar em um tratozinho, jogar uma sementinha, esperar chover pra florescer? Por que que você jogaria agrícola? Primeiro, Uwe Rosenberg, já é o designer do jogo, já merece a sua atenção. Todo jogo que você vê, com a assinatura do Uwe Rosenberg, vai lá experimentar. Porque vai ter uma coisa boa, vai ter uma coisa bacana ali. E o agrícola, ele soma o fato dele ser considerado, o pai do Work Placement, da alocação de trabalhadores. O jogo que trouxe, essa mecânica, pro jogo de tabuleiro. Que é aquele alocação de trabalhador puro. Alocou ali, ó meu irmão, ninguém mais pode entrar, não pode mais botar trabalhador ali. Só que a gente chegou primeiro, pega, apanha, ganha os bônus, e segue o bairro. Beleza? Então ele é o criador dessa mecânica. Ele é considerado o pai, dessa mecânica. Então você tem que jogar ele, pelo menos, pelo menos uma vez na vida, por mais que você não goste, e não jogue mais vezes, tem que jogar uma vez, pra conhecer essa mecânica, pra ficar integrado, de como essa mecânica nasceu. É um jogo que merece, muito o seu respeito. Afinal de contas, é um jogo que tá fazendo 15 anos, e ganhou, isso aqui, pra comemorar. Se fosse um jogo ruim, se fosse um jogo que você não deveria desprezar completamente, não ia ter uma caixa desse tamanho pra comemorar 15 anos. O jogo de 2007. O que que você estava fazendo em 2007? Já tava o Agrícola aí, o Uber e o Roserbeck já tinham lançado ele. A primeira edição, que todo mundo considera a edição mais punitiva, porque o Agrícola é isso, né? O Agrícola não é sobre você vender produtos nem nada, é sobre você sobreviver. Você produz, você vai produzindo ali, pra se auto-sustentar, não morrer, não virar mendigo, não ficar devendo dinheiro, não tomar ponto negativo no final do jogo. É sobre isso. O Agrícola já tava lá em 2007. O que você tava fazendo em 2007? O jogo tá completando 15 anos, completou 15 anos, não merece o seu respeito. Você merece pegar um tempinho seu, né? Vai devar ali, a probabilidade dele tá entre 120 minutos e 180 minutos. 120 minutinhos, duas horinhas, joga com a versão das cartas, que é a versão, não é que é a versão séria, né? Isso é uma parada que eu também queria falar aqui, mas eu queria falar depois na parte séria do vídeo, enquanto a gente tá brincando aqui com isso, depois eu vou falar sobre o lance das cartas. Mas, enfim, dá uma chance pro Agrícola, por mais que você não goste de capinar, que não seja a sua vibe, fazenda, mato, nem nada, joga o Agrícola, porque ele é uma referência, ele é um clássico dos jogos de tabuleiro que você precisa conhecer. Ah, não gostei. Beleza, o jogo não gostou? Tá tudo bem, tranquilo. Beijo, segue, vai conhecer outro jogo de Fazendinha, vai jogar o irmão dele, o Caverna, o irmão mais novo, o Caverna, vai jogar o primo dele, que é o Lagrange, sacou? tem outros jogos de Fazendinha aí, Ash Labora também, tem vários jogos de Fazendinha pra você poder conhecer e você poder gostar. Beleza? Mas, se nunca jogou, jogue, dê uma chance pra conhecer o Agrícola, porque ele é o pai do Workplace, essa mecânica que você merece conhecer. Rapaziada, esse início foi em tom de brincadeira, né, e um pouco sério também. Por quê? Porque várias pessoas, né, ficam perguntando sobre por que que eu devo jogar o jogo baseado em futebol, por exemplo, o Eleven. Quando saiu o Eleven da Galápagos, todo mundo, ah, jogo de futebol, não suporta. Como se suportasse ficar no campo plantando cana-de-açúcar. Não suporta também, mas joga o Agrícola. Então, eu fiz essa brincadeira no início, não só pra bater de frente com a galera que tem esse pensamento de que, ah, eu só gosto de jogar temas que eu gosto. Porra, irmão, sei lá, 10% da galera que tá vendo o vídeo gosta de, porra, de ficar lá no meio do mato plantando e tal. A maioria vai no mercado aí e compra o bagulho pronto. Fato. Sacou? Então eu fiz essa brincadeira também como uma forma em protesto. Como eu sou um amante do futebol, eu sempre achei bem ridículo, né, por exemplo, teve um outro jogo de futebol, camisa 12, que a editora teve que fazer uma carta aberta explicando por que que você jogaria um jogo baseado em futebol, com temática de futebol, se não gostasse de futebol. Isso é ridículo, ela tem que explicar isso. Também como é ridículo, eu tenho que fazer um vídeo pra falar pra você que não gosta de fazenda, de plantação, jogar um jogo sobre fazenda e plantação. Então eu tô combatendo o ridículo com o ridículo. Beleza? Mas agora vamos falar um pouquinho sem sarcasmo, vamos falar direto sobre o Agrícola 15 anos. Tem review do Agrícola no canal, quem já viu, já viu, tá lá, é só chegar lá e ver. É a mesma coisa do gameplay. Só que essa edição de 15 anos que vem nessa caixa irada, que, cara, eu vou ser bem sincero, eu tô meio com medo disso aqui virar moda, porque eu não sei se é melhor ter uma caixa, mais larga, ou ter essas caixas de dois andares, né, pra quem não conhece esse esquema de caixa, você tira a parte de cima. Aqui tem jogo e aqui também tem jogo. Tem coisa pra guardar. Fica essa caixa de dois andares pra você guardar. Já tinha saído assim na Galápagos o Dicent, que é difícil de manobrar também. Essa caixa do Agrícola faz o mesmo esquema, tá? Eu acho digno de uma caixa de 15 anos, né, de um material pra comemorar 15 anos de um jogo. Quantos 15... Quantos 15 anos? Quantos jogos, né, se mantém em alto desempenho por 15 anos? Vão ser lembrados por 15 anos. Vai sair edição atrás de edição. O Agrícola saiu a segunda edição, onde as cartas, né, elas tiveram ali... Não é que não foram as cartas, mas o jogo ficou menos punitivo. Ficou mais palatável. O que eu acho legal. Porque eu não acho maneiro você chegar e jogar um jogo onde você tá sofrendo toda hora. Pra sofrer, já basta a vida pegar um ônibus cheio e um metrô cheio. O jogo, a gente pode passar um apertinho ali, mas não precisa ser tanto aperto assim. Então, a segunda edição ficou mais tranquila. Nessa caixa, ele junta uma coisa que não só colecionadores, mas como quem gosta do jogo, vai achar muito maneiro ter. Que são as cartas promos que fica difícil de você juntar ao longo do tempo. Carta que saiu em eventos, carta que foram vendidas poucas unidades. Então, elas são produzidas e vêm aqui dentro. Vou abrir aqui pra vocês. Aqui é a tampinha. Essa primeira parte de cima vem o manualzudo dele, pra quem ainda precisa aprender. Você tem esse insert aqui maneiríssimo, que vem dividido em dois andares. Tem insert aqui, tem embaixo. Pra você colocar todos os recursos, os produtos, tudo que você vai usar no jogo de peça, fica nesse insert. Então, tu já tira, já bota na mesa, já tá o setup pronto. E vem isso aqui que eu achei muito maneiro. Que é um porta-cartas pra você colocar todas as expansões aqui dentro. O texto que o Cacá escreveu sobre o agrícola, eu vou botar ele até aqui na descrição do vídeo, eles comentam que teve coisa que não veio. Teve expansão que não veio aqui. Cheirinho, essas cartas aqui é sensacional. Tu abre aqui, já sai aquele cheiro bacana. Então, ele vem e vem com as divisórias pra você colocar pra saber qual é a expansão que você tá usando. onde estão essas cartas. Então, fica muito maneiro pra organizar. Pra quem é fã de agrícola, pô, essa aqui é perfeita. Esse esqueminha das cartas aqui é sensacional. Tu bota aqui, tá resolvido essa primeira parte da caixa. Aí, a parte de baixo vem com os tiles e as peças. Beleza? E tem algo muito importante. Não joga isso aqui fora. O pessoal tira os majors aqui, né, os upgrades maiores, se eu não me engano, o nome que dão pra isso aqui. Tira isso aqui e acha que isso aqui vai jogar fora. Não joga isso fora. Porque esses braguetezinhos vão entrar aqui pra eu botar isso aqui na mesa quando for jogar. E aqui por cima tu puxa aqui assim o dedinho pra tirar. Beleza? Então, ó, o saco dos recursos com várias coisinhas aqui. Os upgrades. Tem várias expansões aqui dentro. Vários cards aqui dentro. várias coisinhas pra você botar dentro do seu agrícola e jogar. O bloquinho que ninguém usa pra nada, infelizmente. E agora já tem no BG Start já tem uns bloquinhos todos bonitinhos e tal. Uma parada que eu achei legal e que foi a mesma que o Kaká achou. A gente conversou sobre isso. Que é as fazendas no inverno, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O tabuleiro. O encaixezinho do lado do tabuleiro. que não é pra jogar fora, mais uma vez, pra você não poder esquecer. Aqui temos muitos tiles e tal. Aí aqui, ó, você tem... Ué, isso aqui. As fazendas na neve. Isso aqui eu achei bem maneiro, que era uma parada muito diferente do que você jogou do agrícola, né? Você vem jogando agrícola muito com essas caras aqui e tal. Aí do nada eles metem aqui uma nevada. Muito legal. Ah, e uma outra coisa. Tem espaço pra tu botar a vaquinha aqui dentro. Antigamente a vaquinha ficava na sala. Agora você tem onde guardar. Então, é uma edição que celebra um jogo clássico que ainda vai durar bastante. Nada vai fazer você esquecer o agrícola, tá? Que vai durar bastante e que vai ver muita mesa. Sacou? Entre os clássicos, os jogos considerados clássicos, os que eu mais joguei, eu acho que foi, se eu não me engano, foi agrícola e ao grande, né? Dentre os clássicos, né? Considerados clássicos do board game. Então, aí é o maior tempão. Agrícola e ao grande são os que eu mais joguei. Então, é bem provável que eu vá botar na mesa muito mais vezes. Não sei se eu gosto tanto do agrícola, porque eu já vou falar sobre isso agora no final, pra ficar com uma edição de 15 anos. Acho que vai ter amigo meu aí que eu vou ficar muito mais feliz com ela em casa do que eu, tá? Tô pensando ainda se eu fico com ela ou se eu vendo a segunda edição que eu tenho. Porque eu tenho a segunda edição do jogo. Enfim, eu tô me questionando sobre isso e tal. Mas, é muito complicado eu virar pra você e falar se vale a pena você comprar ou não. O preço tá alto dela, né? Deixa eu só ver aqui a estimativa que tá ele. a estimativa do agrícola de 15 anos tá 890 reais. Tá caro. Fato que tá caro. Não vou negar pra vocês que tá puxado. Mas é uma coisa pra colecionador. Aquela galera que gosta de colecionar e jogar isso aqui é um presentão de aniversário, por exemplo. Ah, vou comprar de aniversário se eu for um do agrícola eu vou comprar e tal. Vale a pena você ter na sua coleção. Por isso que eu tô falando. Eu sou um cara que eu curto muito agrícola. o agrícola não é o meu preferido entre os jogos de fazendinha. Já vou explicar isso. Calma. Porque quando eu falei isso no top 10 de fazenda quem ainda não assistiu tem um vídeo meu de uns 3 anos atrás 4 anos atrás acho que mais anos mais tempo tem uns 4 anos 5 anos que eu falei sobre meus 10 jogos preferidos de fazendinha e o agrícola não é o primeiro. Porra, perdi seguidor já vieram me questionar na rua mas eu já vou falar sobre isso. Beleza? Só pra finalizar rapaziada que é fã do agrícola tá tudo aqui dentro. Se você não tem tudo e quer ter tudo vende a tua segunda edição vende a tua primeira edição e pega essa. Se você é colecionador e quer ter tudo pega essa. Agora, Fabricio entrei no hobby na pandemia tô sabendo o que é agrícola agora corre atrás da segunda edição porque isso aqui é 800, 900 conto numa prada que você não sabe se vai gostar é complicado. A segunda edição você acha aí bastante gente ainda mais agora tem muita gente vendendo a segunda edição pra ficar com a versão de 15 anos em casa. Então vai jogar a versão a segunda edição a versão normal dele vê se você curte ele é aquele work placement de alocação do trabalhador de seco não tem aquela coisa de ah ocupou a casinha se você vier com um personagem mais bombado pode ocupar a casinha também. Não, ocupou a casinha ocupou a casinha ninguém mais pode ocupar. Você vai ter que procurar em outra casinha pior outro tipo de casinha fazer uma outra coisa se você não chegou depois é aquele seco então talvez não seja pra você que tá começando agora que não tá curtindo que não gosta dessa mecânica talvez não seja mas quer experimentar joga a segunda edição ficou muito gostou muito achou muito maneiro parte pra quinta edição pra quinta edição pra essa edição de 15 anos beleza? E agora pra gente terminar algo que eu nunca expliquei em vídeo nunca falei sobre isso em vídeo já conversei pessoalmente com algumas pessoas sobre isso mas em vídeo eu nunca falei sobre isso eu vou aproveitar pra falar agora é uma galera como eu falei pra vocês quando eu joguei quando eu fiz o vídeo do Top 10 Fazendinha o primeiro colocado tá lá o vídeo que eu falo sobre 10 jogos de fazenda se você quiser conhecer vai lá mas eu coloquei na primeira posição Lagranja e o Agrícola não foi nem o segundo colocado eu botei o Lagranja em primeiro cara aquilo deu um desespero se você for ver lá nos comentários tem lá no voluntário porra no Ludopédia apanhei pra cacete perdi seguidor por causa disso recebi mensagem mal educada e tal mas por quê? eu prefiro Lagranja que também tá pra sair uma edição deluxe aí porque eu gosto de jogo que você tem uma finalidade de por exemplo assim de produzir pra vender então eu sou assim com Lagranja que você tem lá as carrocinhas que você cumpre o contrato leva a carrocinha pra cidade monta tua barraquinha lá e vende o que você produziu gosto muito disso o Vit Country você tem que produzir uns vinhos né cumprir uns contratos e vender o Destillage que a gente falou recentemente dele aí né que você produz uma bebida maneiríssima e tenta vender ela por um preço mais caro pra poder lucrar e tal eu gosto disso o Agrícola ele não tem essa parte o Agrícola ele é de sobrevivência tem que tentar otimizar sua produção pra pontuar mais no fim porque quem produz bastante pontua mais no fim e alimentar as pessoas no Harvest na fase de alimentação ali você tem que chegar a alimentar a galera então eu jogo mais de sobrevivência do que de mercado de venda de produto eu sou um cara que eu curto mais venda de produto do que sobrevivência então por isso que o Lagranja ficou na frente não é porque eu acho o Agrícola ruim mas entre eles dois eu prefiro Lagranja e tá tudo bem tá tudo bem sacou? mesmo se eu falasse aqui ah Agrícola é um lixo não serve pra nada tá tudo bem pra você também você não precisa me odiar também não vou odiar você se você preferiu o Agrícola do que Lagranja você pode estar errado? pode estar errado mas você tem o direito de estar errado sacou? então essa é a pegada galera quando eu fiz o vídeo da Fazendinha e falei sobre isso era claro é porque eu gosto do lance de cumprir contratos pra produzir e vender e receber o dinheirinho e investir pra melhorar a minha fazenda o Lagranja é isso o Viticulture é isso sacou? o Agrícola já não é o Agrícola é pra você sobreviver então acho que a gente resolve esse problema que tá desde esse vídeo do Top 10 de Fazendinha várias pessoas vêm conversar comigo diversão offline em loja pô Fabrício é verdade mesmo que tu não gosta do Agrícola e pô eu explico isso com maior tranquilidade não bro ele é por causa disso disso ah não beleza e tal o cara entende o cara fica até mais sacou? como se ele fosse o dono do Agrícola sacou? mas ele fica mais suave assim e a bagaça segue então eu fiz esse vídeo pra mostrar o Agrícola 15 anos pra fazer essa brincadeira né que pra mim é um pouco brincadeira séria né de dizer pra você que não gosta de fazenda porque você jogaria o Agrícola do mesmo jeito que tem gente que fala ah você que não gosta de futebol porque que você joga jogo de futebol e pra cessar essa polêmica do Lagranja versus Agrícola beleza? e que o Caverna é melhor do que o Agrícola também todo mundo sabe e pronto vamos querer me matar também porque o Caverna é o segundo colocado do Top 10 Fazendinha quem ainda não viu o vídeo do Fazendinha vai lá ver que tem um monte de jogo de fazenda da maneira que tu não faz a menor ideia de que existe vai lá dar uma olhada no vídeo que tá bem maneiro beleza? enfim tá entregue Agrícola 15 anos pra comemorar esse clássico que tá debutando que vai dançar que já dançou valsa que já trocou de vestido e que vale a pena ter na sua coleção se você é fã de Work Placement de Alocação de Trabalhadores bem rapaziada já é ficando por aqui se você é novo no canal se inscreve dá aquele joinha que ajuda bastante compartilha aí pra ajudar na divulgação não esquece na descrição do vídeo tem um link pra você fortalecer o Aftermath de várias maneiras pelo PicPay pelo LivePix os links dos nossos patrocinadores pra você poder ir lá e comprar e o link pra você poder comprar a edição de Agrícola de 15 anos fortalecendo a gente também então se você quer ajudar a nossa criação de conteúdo vai no Saiba Mais aí que ele vai abrir ali a descrição vai ter todos os links aí pra você poder fortalecer a gente beleza? rapaziada a gente vai ficando por aqui beijão forte abraço tamo junto até mais